Oi gente, o dia de hoje vai ser muito especial. Eu estou aqui na Bahia Marina, em Salvador, para um passeio de lancha com a RR Náutica e um time de digital influencers e vou levar vocês comigo. Vamos! Olhem só nossos mimos, bolsinha de praia da senhorita Closet, tem saída de banho. Alice, você que já está vestida. Ai gente, olha aí a saída. Toda da boleta. Vamos lá sim, num barco, numa lancha com várias digitais influencers. Quando a gente para num cenário desse aqui, adivinha? Muitas e muitas fotos. Meninas, estou gravando para o vlog. Dêem um oi aí. Olha que cenário, primeira parada, o farol da barra e a lancha balançando. Paramos aqui, em Viração, na ilha de Frades. Olha só, que mar lindo, gente. Estamos aqui tomando sol, né meninas? Muito bom. A parada do almoço vai ser no restaurante Netuno e aqui a comida é mara. Vou mostrar tudo para vocês. Olhem só o serviço que a RR Nautica oferece para os seus clientes, gente. Estamos chegando aqui no restaurante e olha só como nós somos recebidos. Ó, ó, estão vendo isso? Oi, boa tarde! Vamos brindar! Que delícia! Obrigada! Todo mundo filmando, gente, mostrando nos stories. Gente, trouxe o Ricardo aqui da RR Nautica para contar para vocês como funciona a empresa. Final de ano chegando, né, Ricardo? Com certeza. Uma ótima data para convidar os amigos para passear de lancha no mar. As noivas também para fazer despedida de solteiro. Então, Ricardo, conta aí como que funciona a empresa. Nós somos a única empresa baiana com frota própria, né? Nós trabalhamos com embarcações para todos os custos e todos os bolsos desde 24 a 60 pés. Então, a gente consegue atender todos os públicos, né? Nós saímos da Bahia Marina. Nós temos, além da locação de embarcações para diária, nós temos noites românticas, pernoite, despedidas, editorial de moda. Então, a empresa está pronta para atender a necessidade dos clientes. Nós temos também um serviço de bordo, que é algo diferenciado. A gente personaliza a lancha da forma que o cliente quiser, desde comidas, bebidas, ambientação, personalização. Então, a gente tem um serviço completo. Dispomos realmente de um serviço premium e esperamos por vocês. E, gente, é a terceira vez que eu estou aqui já virei sócia. Com certeza absoluta. Sempre bem-vinda. E super indico. Super. É maravilhoso. Valeu, Ricardo. Obrigada. Forte abraço. Volte sempre. E agora vai virar RRA. Um abraço. Já estamos a postos novamente no farol da barra para curtir um pôr do sol. O pôr da barra. É. O pôr da barra. Para curtir um pôr do sol maravilhoso. Acho que ainda falta uma hora, viu, meninas? Vamos esperar um pouquinho. Mas aqui a gente espera, né? Uma boa. Boa. Vida difícil. Tinha um brigadeiro aqui em cima. Tinha. Mas não deu tempo de mostrar. Tinha de leite. Ai, que delícia. Olha que delícia esse pôr do sol para fechar com chave de ouro o nosso passeio. O passeio chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado de curtir um dia aqui com a gente. E não esquece de curtir o vídeo e deixar aqui embaixo o seu comentário. E, claro, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!